Grande surpresa para quem recebe aposentadoria e pensão do INSS. Me acompanhe até o final desse vídeo para eu poder explicar. Vocês podem ter direito também. E não esqueçam de ajudar as outras pessoas com as informações desse canal. Já compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para poder ajudar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo, está participando. Quer participar também? Já deixa aquele like da confiança. Deixa o seu comentário para que eu possa responder em outras oportunidades. Vou fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, aproveitem essa oportunidade. Inscreva-se agora. Ativem o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça. Você não paga nada por esse trabalho que eu faço todos os dias trazendo informações. Espero de coração estar ajudando a cada um de vocês. Vocês sabem que vai começar um novo ano e nós temos o Imposto Predial e Territorial Urbano. Eu estou falando do quê? Estou falando do IPTU. O tributo pago todos os anos por proprietários de imóveis. O valor recolhido é destinado para as prefeituras de cada município. E normalmente o seu pagamento é realizado no início de cada ano. Podendo ser até mesmo parcelado. No entanto, existem algumas regras para você não precisar pagar esse IPTU, as regras de isenção do IPTU, que beneficia vários brasileiros. É o caso da isenção para aposentados e pensionistas. Quer saber mais sobre esse assunto, da isenção do IPTU para aposentados e pensionistas, e como pedir o benefício? Então me acompanhe até o final do vídeo, para que eu possa tentar trazer para vocês essa explicação. Mas se ficar qualquer dúvida, por favor, vocês vão deixar nos comentários, para eu poder voltar em outras oportunidades para tentar tirar a dúvida de vocês. Combinado? Então aguardo o comentário aqui. Vamos lá. A isenção do IPTU para aposentados e pensionistas. Os aposentados e pensionistas do INSS podem conseguir um benefício que tornam isentos de pagamento do IPTU. Para isso, eles precisam se enquadrar em todas as regras exigidas do programa. E assim podem conseguir, desde a isenção total, ou seja, não pagar nada de IPTU, até mesmo descontos nas parcelas. Em primeiro lugar, vale lembrar aqui que o beneficiário precisa ter um salário de até, no máximo, 5 salários mínimos mensais. Ou seja, o salário mensal aí não pode ultrapassar a casa dos 6 mil reais e 60 centavos. Agora, para você ter uma noção aí do que temos em 2022. Outra regra é que o imóvel precisa estar no nome do aposentado ou pensionista que fará a solicitação. Então, para quem mora de aluguel não vai ter esse benefício. Além disso, ele precisa comprovar que utiliza o mesmo como moradia e não possui outro imóvel. Então, se tiver outro imóvel, já não vai ter direito a esse benefício. É apenas para aquele que utiliza o imóvel como moradia. Ou seja, se o beneficiário precisar ter mais um imóvel registrado em seu próprio nome, ele não vai ter direito, não vai ter acesso a esse benefício. Como pedir? Como solicitar essa isenção? Para pedir a isenção do IPTU, o aposentado ou pensionista precisa entrar em contato com a prefeitura da sua cidade. Exatamente a prefeitura do seu município. Os documentos que serão pedidos, serão solicitados, podem sofrer alterações entre cada cidade e outra, mas geralmente são pedidos os seguintes documentos. Então, note aí, RG, seu registro geral, CPF, o comprovante de pessoa física, o seu cartão do INSS, comprovante de renda atualizado, no caso você pode tirar um extrato bancário ou um extrato direto lá no site, o aplicativo do INSS, o registro do imóvel no seu nome e a cópia do contrato do imóvel, se você tiver. Além dos documentos, as prefeituras também podem criar as suas próprias regras para você não precisar pagar. Ou seja, cada cidade pode ter uma regra diferente de isenção, de acordo com o sistema adotado por cada região. Por isso é importante comparecer até a prefeitura da sua cidade para poder tirar todas as suas dúvidas. Após realizar o pedido de isenção, após pedir para você não pagar o imposto e estar aí, e esse ser comprovado, a prefeitura deverá encaminhar um documento que comprove a isenção para a sua casa, para a sua residência. Assim, ele irá servir como seu comprovante. Além disso, você também poderá ter acesso ao documento através da Secretaria da Fazenda do seu município. Aí você vai precisar ter um pouquinho mais de conhecimento e utilizar a internet. Então, a isenção do imposto de renda. Novas regras para 2023, para o próximo ano? Olha, o imposto de renda poderá ter modificações importantes também em 2023. Isso porque uma das propostas que nós vemos durante as campanhas políticas se tratou sobre o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. De acordo com as promessas para 2023, a isenção passaria a valer para pessoas que ganham até R$ 5.000. Isso ainda não foi aprovado. É apenas um indicativo do que pode acontecer. Atualmente, o que nós temos aqui, o que está valendo de imposto de renda, isenção para aposentados, pensionistas do INSS, é concedida para pessoas que ganham até R$ 28.559,70. Ou seja, pessoas que tenham o salário de até R$ 2.379,90 por mês. Segundo informações, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda previsto para 2023 poderia custar o não recolhimento de R$ 22 bilhões para os cofres públicos. No entanto, se faz mais do que necessário utilizar a faixa de isenção. Isso porque a última atualização foi feita apenas em 2015. Nos anos seguintes, não houve atualização junto à atualização do salário mínimo. Assim, mais brasileiros passaram a ter a obrigatoriedade de pagar o tributo de imposto de renda. Sobre o imposto de renda, se mudarem as regras para 2023, o canal Drone Diário fica aqui para trazer essas informações. Mas a questão, a principal dúvida é a respeito do IPTO. Então, para saber se você tem acesso, você vai pegar toda a sua documentação pessoal, documentação do imóvel, documentação da sua aposentadoria. Pode ser também a carta de concessão, a primeira carta que você recebeu da sua aposentadoria. E vai procurar o quê? A Prefeitura da sociedade. Aí as pessoas me perguntam, E quem recebe o BPC Luas, o Amparo Social do INSS? Olha, eu aconselho que primeiro, a mesma situação, você pegue os seus documentos pessoais, mesma situação, RG, CPF, cartão do INSS, comprovante da sua renda, registro do imóvel, cópia do contrato do imóvel. O que você vai fazer ali? Vai estar pegando, além disso, vai lá na assistência social, fala sobre o Cadastro Único do Governo Federal, pega também a sua atualização do Cade Único. Aí você já vai aproveitar e tirar essa dúvida no CRA, Centro de Referência de Assistência Social, na assistência social, e vai encaminhar você para a Prefeitura. Então, principalmente o público que recebe o Amparo Social do INSS, pode sim ter a isenção do IPTU, do Imposto Predial Territorial Urbano. E a grande surpresa que nós podemos ter aqui para 2023 é a mudança no Imposto de Renda, com uma nova faixa etária e promessas de campanha feitas durante a campanha, durante o ano eleitoral, de que em 2023 teríamos uma faixa etária maior para menos pessoas pagarem o Imposto de Renda 2023. Vão acompanhando aqui qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, quem recebe a aposentadoria, pensão, tem que ir na Prefeitura, pode ter acesso, dependendo de cada regra, cada cidade. Tem cidade que dá mais desconto, tem cidade que tem menos desconto. Não é no INSS, você tem que procurar a Prefeitura. Quem recebe amparo social e é dono da casa, não pode ser aluguel, também tem a mesma questão. Nesse caso, eu aconselho primeiro procurar a assistência social, que vai orientar você, vai fornecer a documentação correta para você estar indo na Prefeitura pedir a isenção do Imposto Territorial Urbano, o IPTU. Espero que as informações tenham ajudado. Se já ajudou, compartilhe. Tem muita gente que não tem essa informação de isenção de Imposto de Renda. E daqui a pouco eu volto com mais informações. Muito obrigado pela sua participação. Fiquem com Deus. Fica o convite. Não é inscrito, não é inscrita. Já aproveita a oportunidade. Inscreva-se aqui no canal. Ative o sininho das notificações. É de graça. Vou procurar aqui noticiasconcursos.com.br Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, para quem quiser ler também e compartilhar com outras pessoas. Vou deixar um link, um endereço eletrônico, para vocês consultarem a respeito desse assunto. E qualquer dúvida, só deixar comentário, eu volto falando sobre o mesmo assunto. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.